Agora a jornalista Denise Rutenberg dá detalhes sobre o discurso do presidente à ONU, que continua repercutindo no Brasil e no mundo. O discurso do presidente Jair Bolsonaro nas Nações Unidas continua repercutindo e muito aqui no Brasil. Hoje de manhã, a especialista do Clima, do Observatório do Clima, Sueli Araújo, ex-presidente do Ibama, me dizia que o presidente erra quando diz que o caso do Pantanal é muito semelhante ao da Califórnia. Ela fala, olha, na Califórnia eu não sei o que aconteceu, mas aqui no Brasil há uma investigação da Polícia Federal sobre fazendeiros, grandes produtores que seriam aí suspeitos de colocar fogo em áreas próximas à maior reserva de onças do mundo. Por isso, você via ali aquelas onças com as patinhas queimadas, essas imagens que ganharam o mundo e tanto envergonharam o Brasil por causa dessa tragédia ambiental que se abateu sob o Pantanal, uma região que é belíssima e que merece uma visita. Mas agora, segundo os especialistas, serão pelo menos 50 anos para recuperar a vegetação e a vida aí se houver uma reprodução maior de onças. Porque aquelas vidas perdidas, elas não voltam mais. Paralelamente a essa investigação da Polícia Federal, no Congresso há uma investigação que pode levar ao impeachment do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele já tem lá uma série de processos de impeachment impedidos já e agora vem mais um pedido por negligência na execução de políticas públicas. No Supremo Tribunal Federal, correm várias ações que pretendem também responsabilizar o governo por falta de ação preventiva no combate a esses incêndios. Ou seja, os desdobramentos virão e não vai acabar nem tão cedo. Nós vamos acompanhar tudo e contar para você aqui na Rede Vida de Televisão, Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.